Tirinha da História, 29 de maio. 29 de maio é o dia do geógrafo, o profissional da geografia. A profissão foi regulamentada no final dos anos 70. Coincide também com a criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O geógrafo tem, dentre tantas tarefas, a tarefa de estudar o comportamento humano no espaço, no território, em função dos interesses. Então, a geografia estuda o que é nada harmoniosa às relações das pessoas nos ambientes e nos lugares, onde opera, onde acontece, onde a produção se realiza. Então, a geografia estuda esses fenômenos e estudam também os fenômenos relacionados com o ambiente e os fenômenos físicos. Pois bem, nesta data, é bom lembrar do geógrafo baiano Milton Santos, considerado o Prêmio Nobel da Geografia, estudioso, especialista e que colocou o ser humano na centralidade do estudo da geografia, substituindo a lógica anterior, que colocava os estudos da física, os espaços geográficos e os relevos e os rios como elementos centrais de estudo da geografia. Em 29 de maio de 1917, nasceu John Fitzgerald Kennedy, foi presidente dos Estados Unidos. Nos anos 60, durante a sua gestão, foram implantadas as políticas afirmativas, as políticas de cotas pioneiras nos Estados Unidos. Isso se deve à luta do povo negro norte-americano, do povo negro dos Estados Unidos, por direitos civis. Em 29 de maio de 1958, a Bahia perdeu a sua artesã da culinária, Maria de São Pedro. Maria de São Pedro começou vendendo comida na feira, depois passou a vender nas ruas da cidade, passou pela feira de São Joaquim, pela feira de água de meninos e seguiu até o mercado modelo. Enfrentou nada menos do que três incêndios, mas se firmou mulher empreendedora, que criou e educou a família vendendo comida. Maria de São Pedro ficou muito conhecida pelos seus quitudes e pelos seus banquetes oficiais. Aqui na Bahia, ela foi responsável pelo banquete de posse de Antônio Balbino. Em nível nacional, ela preparou o banquete de posse de Getúlio Vargas. O seu restaurante, ali no mercado modelo, na Cidade Baixa, foi ponto de encontro de artistas, de sociólogos, cientistas, músicos, professores, educadores, gente do mundo inteiro, que se juntava ali em frente à rótula do mercado modelo, se juntava em frente à rampa do mercado, celebrando a Bahia de Todos os Santos e apreciando a boa comida baiana. Maria de São Pedro se foi no dia 29 de maio de 1958, mas deixou um legado que está até hoje no sabor, no paladar, no coração e nas mentes de baianos e brasileiros. Camafeu, cadê Maria de São Pedro? Foi passear, deu passeio de Maria, fez a Bahia chorar. Maria foi lá pra longe, Maria não vai voltar, mas deixou sua família pra seu nome flutuar.